Relacionado com isto, e para precisar, na cláusula 5, na cláusula 5, a linha C, quando se fala que o setor público garante o desempenho de cada entidade executante ou de suporte, o FE ou o SE, portanto, entidade executante ou de suporte, que colabore com o setor público no cumprimento das obrigações, ao abrigo do contrato. E essa garantia é incondicional e irrevogável. Isto significa que tudo o que é para lá da porta da Microsoft é a responsabilidade irrevogável do Estado. É isso que daí se resulta? Sr. Presidente, apenas para que fique listado em ata e antes da reunião ser dada por encerrada, eu queria dar conta que, como há pouco foi dito e de forma muito compreensível, estamos na presença do Sr. Ex-Diretor-Geral da Microsoft Portugal, que não exerce essas forças atualmente, e nesse sentido, eu não insisti num aspecto muito concreto das perguntas que coloquei, dar a informação ao Sr. Presidente e à mesa e a todos os seus deputados, e naturalmente com o conhecimento por hoje em Nuno Duarte, que a questão que nós temos a colocar sobre o peso relativo do E-Escolas no âmbito do volume de negócios de Microsoft para o mercado nacional doméstico, será encaminhada nos termos formais e regimentais para a empresa. Para já fica entregue na mesa, na sequência da última reunião que tivemos, o requerimento no sentido de que seja fornecido à Comissão Parlamentar os elementos que, da parte do E-Escolas, não quis trazer aqui à reunião, nomeadamente de faturação em volume de negócios, cota de mercado da TMN e peso relativo do E-Escolas na referida cota de mercado. Pois vamos fazer a apreciação desse requerimento nos termos habituais. Já agora, eu comunicava só o que farei agora entre a mesa. Já agora, Sr. Deputado, só para informar...